Muita gente pergunta, né? Manda recado, tanto no Instagram como no YouTube, pra que eu mostre a minha rua. Minha rua é essa aqui, gente, olha. Inclusive colocaram, acho que foi ano passado, a prefeitura colocou essas árvores na frente das casas, tá vendo? E ela tá pequenininha, mas vai ficar grande. Eu fui contra, mas agora ela nascendo assim. E cano linda, eu tô totalmente a favor. Legal, né? Colocou, tá vendo? Na escrita da vizinhança, ó. Bem legal. Esse é o meu vizinho, casa das casas do lado. Esse é o meu carro. É assim, sem muro, vão perguntar, né? Ah, as casas não têm muro? Não, as casas não têm muro. E essa é a minha casa. Linda, né? Eu amo a nossa casa. Mas tá muito linda essa árvore, gente. Tô amando. Eu não sou muito de mostrar a minha casa, que eu acho que tem que ter um pouquinho de privacidade, né? Tem carta hoje, vamos pegar as cartas. Tem que existir um pouquinho de privacidade, né, gente? E a nossa casa é o nosso cantinho, né? Então, eu tento preservar. Ó, escuta o barulho do passarinho. Eu moro em Nova York, mas eu moro numa área residencial. Então, é maravilhoso escutar esse barulho do passarinho. E aqui é a minha driveway, né? Parte do lado da minha casa. Tem um terreno bem grande. Tá começando, né, a nascer as árvores. E vai ficar muito lindo. Vai ficar tudo florido. Tem bastante plantas e flores, né? Tá escutando o barulho do passarinho, pessoal? Essa é a minha casa. Olha isso aqui. Você chegar em casa e escutar o barulho do passarinho não tem preço. Fala pra mim. Aqui tem uma gaiola, mas eu não tô guardando passarinho. Esse ano eu não sei se eu vou retornar a ter passarinho, porque é por causa da trabalho, tem que cuidar. Mas acho que esse ano eu vou colocar, vamos ver. Tá vendo? A árvore tá começando a crescer. As folhas. O meu vizinho me pediu pra cortar um pouco das árvores desse lado aqui, porque ele tem placas solares e tava dando sombra. E ele cortou demais, tá vendo? Eu fiquei muito chateada. Inclusive, ele cortou... Isso aí era um pinheiro. E esse pinheiro era bem alto. Ele cortou em cima do pinheiro. Eu fiquei muito chateada, sabe? Eu deixei ele vir, poudar. E ele fez isso aí, ó. É pra nunca mais também. Porque vai crescer e ele vai vir pedir de novo. E da próxima vez ele... Eu vou falar não. Que era pra ser poudada e não... Cortada como ele fez. Mas enfim. Foi pra mim aprender. Escuta, ó, passarinho. Essa aqui é minha pai, gente. Eu posso trabalhar o dia todo. Quando eu chego em casa e vejo isso, olha só. Olha que delícia. Eu não sei qual é a planta. Bota aqui nos comentários que flores são essas. Maravilhosas, né? Então, esse aqui é meu cantinho. Agora tá começando a melhorar o tempo. Eu vou dar aquela lavada no quintal. E botar as coisas de quintal pra fora. Esse conjunto aqui eu vou jogar fora que quebrou. Vou comprar um novo. E é isso aí. Teve uma ventania no inverno que derrubou ali, ó. Aquela parte de baixo, tá vendo? Aí eu vou ajeitar ela, tá vendo? Ela é toda assim, ó. Aí caiu. Depois eu vou consertar ela. Que é a parte do deck, né? A parte de baixo. Esse deck foi eu que fiz. Eu e um amigo meu, viu? Nós fizemos... O deck não ficou profissional, né? Mas... Ah, não. Minto. Meu amigo começou a fazer. Meu primo veio me ajudar a finalizar. Exatamente. Foi meu primo que finalizou. É... Por isso que ficou mais profissional, né? Porque tava uma cagada no começo. Mas ficou bem legal, tá vendo? Esse aqui só... Não é madeira, né? Eu esqueci o nome do material, mas é um plástico mesmo duro, né? Pra deck. Esse aqui é o quarto. É o meu quarto. Esse ali é um outro quarto entrando direto pra cozinha. E... E... E hoje eu fiz esse vídeo aí pra mostrar... Um pouquinho... Do meu quintal. Que sempre... Sempre pedem pra mostrar. É maravilhoso. Fala pra mim. Eu quero bastante comentário, tá? Porque eu tô abrindo o meu espaço. Meu espacinho. Meu cantinho. Minha privacidade pra vocês. E eu quero... Quero bastante comentário. Fala assim... Ah, Liza, gostei. Ou Liza, não gostei do seu quintal. Entendeu? Porque... Esse aqui é a parte mais gostosa que eu tenho em casa. Olha só. Já tá nascendo flores. Que lindo. Olha, gente. E vai nascer muito mais. Minha mãe plantou muitas flores aqui. Nasce todo ano. No inverno, quando neva, né? No frio, morre tudo. E depois volta a brotar tudo. Esse ano foi... Aquela parte ali é roseira, viu, gente? Já tá brotando, gente. Aqui é roseira. Olha só. Que lindo. Olha aqui. Já tá brotando, ó. Aqui, ó. Essa é a roseira. E tem uma outra roseira. Acho que ela tá aqui. É. Essa aqui também é roseira. Vai brotar também. Isso aqui tudo... Exatamente tudo... São flores, tá? Tudo é flores. Aqui também. Essas duas árvores também são flores. Eu gravo mais à frente. Essa escada eu tenho que guardar na garagem. Eu tava consertando uma coisa ali em cima. Na... Na deck. E essa... E essa aí? Essa é o cantinho, meu cantinho. Vou dar uma lavada também na casa, né? Chegando o verão. E é isso aí. Olha que lindo, né? E agora que cheguei em casa, eu vou gravar fazendo um... O Coscôs. É... No Rio se fala Coscôs, né? Em outra cidade eu já não sei. Eu faço nessa panelinha pequenininha. Vou fazer pro meu amigo que tá de férias aqui em casa. Esse é o Jefferson. É do Rio de Janeiro. Tô gravando pro YouTube agora, viu? Aquela hora eu tava gravando pro Instagram. Agora eu tô gravando pro YouTube. Ele mora no Rio de Janeiro. Tá de férias aqui. Inclusive, fala pra gente como foi passada a imigração. Gente, assim, a segunda vez... A terceira vez que eu entrei nos Estados Unidos que eu já fui pra Orlando. Já vim pra cá, inclusive. Dessa vez o cara perguntou pra onde eu ia. Querendo saber quem era a Lisa, né? Porque você deu o meu endereço, né? O meu endereço dela. Eu não falo muito bem inglês, mas meu esposo fala. E meu esposo falou, ó, a Lisa mora aqui. Ela é cidadã. E o cara perguntou três vezes quem era a Lisa. E a Lisa quase peguei o telefone, abri o rua e joguei pra ele ver. Lisa, ó, que é essa daqui, querido. Porque nada a ver. Nada a ver. E eu queria que ele perguntasse quanto que eu tava levando em dinheiro. Porque eu falava, que dinheiro eu tenho pra ele estar no praia. E se ele perguntasse se eu soubesse falar... Na verdade, ele tava tentando não deixar você entrar, né? É, tava querendo arrumar aqui, zumba com a gente à toa. Achando que você tava vindo pra trabalhar. Questionando a Lisa, perguntando quem era a Lisa, mas por que ficar na casa da Lisa? Queria saber de mim, né? Sim, só acho que meu esposo tranquilo. Meu esposo falou, eu sou advogado. Aí ele já ficou calado. E aí foi pra gente vir. Quer dizer, nada a ver. É, porque na verdade a gente quer saber se você tá vindo pra casa de alguém pra ficar, né? Sim, pra ficar. Tipo assim... Eu queria falar sobre isso, que a imigração não tá fácil, né? É, eles estão cheios de palhaçada. Tipo assim, eu já passava de dia de volta, comprado, entendeu? É porque não sei falar, gente. Porque se fala comigo, eu falo, gente, ó, aqui tá vendo dinheiro aqui, um bolo de dinheiro que eu vou gastar aqui na tua terra, idiota. Não, e veio gastar. Tá gastando bastante. E na verdade, fala, até demais. É. Já não pode mais gastar, hein? Chega. Vou fazer com os cuisos aqui nessa panelinha. Essa panelinha veio de Fortaleza, umas férias que eu fui em Fortaleza há muito tempo. Acho que uns oito anos eu comprei lá e tem até hoje, ó. Vou fazer o cuscuz, gente. Eu costumo colocar ele, mas eu faço com queijo dentro, fica mais grosso. Eu costumo botar. Aí eu vou fazer bastante, porque todo mundo da casa adora. Eu boto. Aí eu venho aqui e abro a torneirinha. Aí boto um pouquinho de água e vou mexendo até pegar a liga, viu? Ó, vou mexendo agora, tá vendo? Botei um pouquinho de água e vou mexendo. Se eu estiver fazendo errado, alguém que saiba fazer, gente, me fala aqui, tá? Porque é o jeito que eu aprendi a fazer. A minha mãe me ensinou desse jeito. A minha mãe é que me botou viciada no cuscuz. Minha família é nordestina, tá? Uma parte é de uma pessoa, outra parte é de Fortaleza. E tem outra cidade também, no Nordeste também, que eu não lembro. Se eu lembrar, eu vou falando aqui, enquanto eu vou conversando com vocês, ó. Tá vendo? Aí eu vou, ó. Ainda tá precisando demais, ó. Aí eu venho, ó. Boto um pouquinho mais e vou mexendo. Agora eu já vou parar, viu? Agora eu vou parar. Vou mexer e vou deixar descansar um pouquinho, tá? Vai descansar agora, tá vendo? Agora vai descansar aqui um pouquinho, uns 10, 20 minutinhos. Depois eu continuo a gravar, tá bom? Essa aqui é a minha cozinha. Eu já filmei algumas vezes, mas... Essa aqui é a cozinha. Sala de jantar. A sala de TV ali. Aqui é a porta de entrada. Os quartos lá em cima. São quatro quartos em cima. Meus amigos estão hospedados lá. Também tem uma sobrinha minha hospedada lá. E esse é o meu quarto. À direita. Na suíte. Com banheiro. Como eu falei, a sala de jantar. E tem uma sala aqui que eu vou fazer. Uma sala de gravação pro YouTube, tá? Tô modelando ela. Tá vendo? Tá uma meia baguncinha. Porque tá sendo modelada. Aquela sala ali vai ser usada pra gravação dos vídeos no YouTube. Eu tô com vários planejamentos aí. Mas é, enfim. E vamos que vamos. E depois eu vou mostrar a parte de baixo também da casa. Que tem aqui, ó. O basement. Que é a parte de baixo. Que lá é maravilhoso. Vocês vão encantar com a parte de baixo. Mas hoje eu vou ficar só por aqui. Fazendo comidinha. E vamos que vamos. Então, ó. Eu boto um... Esse aqui é um spray de óleo de abacate, tá vendo? E daí eu dou um spray. E unto um pouquinho, né? Não precisa, mas eu gosto. Porque eu boto queijo pro queijo não grudar. Quando eu colocar. Eu vou, ó. Vou colocando. Tentar filmando. Tô fazendo aqui pra vocês. Vamos ver se eu consigo. Tá vendo? Ó. Boto. As três colheres. Tá vendo? Aí depois eu faço um buraquinho assim, ó. Pra botar o queijo. Tá vendo? Aí eu vou... O queijo ralado, né? O mussarela. Aí eu boto, ó. No meio assim, ó. Tá vendo? Depois que eu boto esse queijo, eu vou e completo. Eu vou delegar e depois eu volto, viu? Pra mostrar pra vocês. Então, tá vendo? O queijo no meio. Depois completei. Vou tentar arrumar um jeito depois de filmar. É, com as mãos livres. Mas é mais ou menos isso, ó. Aí prontinho, eu venho. Coloco aqui. A água já tá fervendo. Aí deixei uns cinco minutinhos e tá pronto. Então, eu uso muito spray de abacate pra cozinhar, pra fritar. E esse spray de manteiga, manteiga de... Também é muito bom. Eu não uso óleo. Né? O óleo não faz bem. Então, tudo que eu cozinho, frito, é com esses sprayzinhos. Eu boto só um pouquinho só. Vai ficar delicioso, viu? Ó, já tô fazendo. Daqui a pouco tá pronto, tá? Sim, senhora. Porque estão hospedados da minha casa e eu ainda sou empregada da casa. É mais ou menos assim que a visita faz, sabe? Com a gente. É, a visita vem, dorme, caga e come e ainda bota a dona da casa pra cozinhar. É mais ou menos isso. Mas tudo bem. Então, é isso aí. Olha como é que fica lindo, maravilhoso e suculento. Agora eu vou dar pro meu amigo provar. Ele vai abrir. Vou pegar aqui o... Eu quero que você corte no meio. Sim, senhora. Pra poder mostrar pras pessoas que realmente eu sei fazer. Se você quiser. Aí, ó. Corta no meio pra mostrar o queijo. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Olha isso. Nossa! Que delícia! Até essa manteiga. Tchan, 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 tchan.